A maneira que um cristão lidar com o dinheiro Mostra a qualidade da sua vida espiritual Vida cristã é um estilo de vida Em todas as áreas da vida que você está vivendo É o reino de Deus aqui na Terra Estão enganados com esse negócio, meus irmãos Muitos cristãos preferem confiar no sistema do mundo Do que no sistema do reino de Deus Não querem ser confrontados pela palavra de Deus sobre esse assunto Qual é a diferença de dízimos e ofertas? Um não anula o outro O dízimo, Deus determina quanto você tem que dar A oferta, você determina quanto você quer dar Pela sua fé, amor e liberalidade Agora preste atenção Eu quero falar algumas verdades fundamentais Sobre o ato de ofertar e ofertante Aguça teu ouvido aí, vou beber até um pouco d'água É impossível separar a vida cristã de secular e sagrada É impossível separar a vida cristã de secular e sagrada Aqui é secular e aqui é sagrada O ato de ofertar e dizimar É tão espiritual como dar glória a Deus Como dar aleluia, como orar e como adorar a Deus Tanto é que 2 Coríntios 9, versículo 11 e 13 Que por causa do ato de ofertar Se dão muitas graças a Deus e muitas glórias a Deus Oferta não é ato material no culto espiritual Pode ter certeza É impossível dividir a vida cristã em secular e sagrada O ato de dizimar e de ofertar é tão espiritual Como louvar a Deus, como orar, como eu acabei de falar Agora eu vou provar mais uma vez Pela segunda vez É impossível dividir a vida cristã em secular e sagrada A maneira que um cristão lidar com o dinheiro Mostra a qualidade da sua vida espiritual Porque é impossível dissociar dinheiro De virtudes fundamentais da vida cristã Tais como liberalidade, benignidade, obediência, amor, generosidade Você quer dizer pra mim que um miserável com dinheiro é generoso? Que um miserável com dinheiro é liberal? Que um miserável com dinheiro ama a obra de Deus e ama pessoas pra ajudar É obediente Então você não tem como dissociar da vida cristã Vida cristã Vamos separar o que é sagrado e o que é secular Não, vida cristã é um estilo de vida em todas as áreas da vida que você está vivendo É o reino de Deus aqui na terra Estão enganados com esse negócio, meus irmãos Não existe essa de secular e sagrado Não tem essa separação, meu filho Nós estamos enganados com essa brincadeira Isso aqui é sério Isso aqui é muito sério Porque a maneira que você lidar com o dinheiro Vai mostrar a qualidade da sua vida cristã Vai dar uma demonstração de como você é Porque você não tem como Separar Não tem como Dissociar dinheiro de virtudes fundamentais da vida cristã Não tem como É só você ver na prática, irmão Eu vejo como isso na prática Seja pobre, seja rico É miserável, é miserável com tudo Porque é miserável, é miserável mesmo Acabou o papo Só nega dízimo, só nega oferta É miserável, não ajuda ninguém Tá nele Aí vem dizer que é liberal Que é generoso Que é amoroso Escute isso que eu vou dizer Muitos cristãos preferem confiar no sistema do mundo Do que no sistema do reino de Deus Não querem ser confrontados pela palavra de Deus sobre esse assunto Tem uma irmã aí me apoiando Tô gostando de ver você Pelo menos tem uma aí comigo O resto tá olhando pra mim Mas tem uma aqui comigo Hã? É, meu irmão Muita gente prefere confiar no sistema do mundo Hã? Aí confia Olha, tem um negócio agora que tá dando 10% de juros Hã? Quanta gente se ferrou, hein? Hã? Hã? Como é que pode? Se bilionários investem dinheiro pra ganhar 1.2 O Bedeu com 20 mil conto vai ganhar 10% Só na cabeça de desavisado Hã? Mas é a ganância de querer ter Então ele prefere confiar nos sistemas humanos do que no sistema de Deus Na realidade Toda adoração a Deus Todo culto a Deus Na história humana Sempre teve o envolvimento de oferecer uma dádiva em reconhecimento A soberania de Deus sobre a nossa vida Escute isso aqui Toda oferta é uma semente para o seu futuro E ela precisa ser adubada por amor, liberalidade e fé Escute o que eu vou te dizer Sua colheita sempre vai mostrar a sua semeadura A tua colheita vai mostrar o que é a tua semeadura Ninguém escapa desse negócio Ai meu Deus, eu tenho feito tanto... Olha o que que Deus mandou Não, 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 não A tua colheita mostra o que que você tá semeando Eu tô ensinando, irmão Eu não posso obrigar aqui Saber que tudo que é crente tem 15, 20 anos de crente Sabe das coisas Tem tanta gente nova E o conhecimento você tem que reciclar Tem que repetir Pra fortalecer Qual é a diferença De dízimos e ofertas Um não anula o outro O dízimo Deus determina quanto você tem que dar A oferta Você determina quanto você quer dar Pela sua fé, amor e liberalidade O dízimo Quem administra é sacerdote Você não tem autoridade de administrar teu dízimo Não Meu dízimo aqui 50% vai pra igreja 25% vai pra uma casa de recuperação E 25% vai pra um irmão que tá em necessidade Você não tem autoridade de administrar dízimo Você tem autoridade de administrar oferta Quem administra dízimo é sacerdote Uma vez um cara chegou pra mim e disse assim Pastor, não leva mal Meu dízimo é muito grande Meu pastor não vai saber nem o que que vai fazer com o dinheiro Então eu administro Eu falei Então meu amigo Vai pra uma igreja que o pastor tem a competência Pra administrar o seu dízimo Porque essa tua desculpa Não lhe dá autoridade pra administrar seu dízimo Se você tá numa igreja e acha que o pastor Não tem capacidade pra administrar o seu dízimo Então vai pra uma Que o pastor tem essa conversa esfarrapada Pra o cara sonegar dízimo E sonegar oferta E tá dando do dízimo Pra não dizer Hã? Pra não dar oferta Então ele pega o dízimo e faz uma divisão 2% pra cá 3% pra ali Mais 2% pra cá 1% pra ali 1% pra cá Negativo, meu amado irmão Você não tem autoridade bíblica pra administrar Quem tem é o sacerdote Agora escuta essa daqui Que esse aqui é a pulga atrás da orelha de muita gente E eu vou matar a pulga Eu tô pregando coisa que pode decidir a sua vida e a sua geração Escute o que eu tô te avisando O que eu tô pregando aqui Pode decidir sobre a tua vida e a tua geração Porque muitos ricos Que nunca obedeceram esse princípio São ricos E até dentro da igreja Não dão dízimo São Dão ofertas Pior do que pobre Me explica aí, pastor Sai dessa aí, operário de Jesus Diz o meu irmão Me explica esse negócio aí Como é que rico Não dá dízimo Não dá oferta E se torna rico Cada vez mais rico E até dentro da igreja Tem gente que não dá dízimo Gente rica Que dá oferta de pobre E continua rico Ei Primeiro Salmo 115 Versículo 16 Os céus são os céus do Senhor A terra ele deu aos filhos dos homens A terra tá aí pra ser conquistada por qualquer pessoa Ímpio, cachorrão, abominável, adúltero, safado Que não teme a Deus A terra tá aí pra ser conquistada por qualquer um Mas calma Você tá fazendo uma confusão de riqueza com prosperidade É aqui que dorme a coruja O que a Bíblia fala sobre riqueza e prosperidade É aqui ó É isso aqui que norteia a minha vida e a sua E é isso que você tem que aprender Primeiro, riqueza é conquistar bens Isso é riqueza Conquista bens Dinheiro Propriedades Riqueza Agora na Bíblia Tem uma diferença de riqueza pra prosperidade Prosperidade vai além de dinheiro Não existe vida próspera sem relacionamento com Deus Eu vou te provar na Bíblia Prosperidade envolve outros elementos fora dinheiro Relacionamento com Deus Paz interior Alegria e felicidade de viver Paz interior Então vou te procurar a Bíblia Tchau, tchau.